Vale Transporte é a próxima janela, aqui no DER nós temos uma tabela, deixa eu ver onde é que ela se encontra, aqui ó, folha Vale Transporte, então você vai informar qual é o itinerário, quem é o colaborador e a quantidade, apenas isso, bem simples mesmo, tá, então veja aqui ó, para esse colaborador, ele utiliza essa rota 1 aí, nós temos essas duas rotas aí cadastradas na aplicação, e ele recebe 25 Vale Transportes por mês, né, no lado do servidor nós temos que criar o Folha Vale Transporte DAO, DAO não né, Folha Vale Transporte DTO e o HBM, na nossa interface, declaramos os quatro métodos, no serviço nós implementamos os quatro métodos, usando o nbernate DAO mesmo, no lado do cliente, mesmo que a gente já viu, tá, só para reforçar né, eu tenho o Folha Vale Transporte View Model, padrão, e tenho a minha janela Folha Vale Transporte, né, as minhas três partes aqui, que em conjunto, né, fazem com que a minha janela funcione, tá.